Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao Lima Show. Hoje a gente vai falar de Laura Pausini e a gente vai trazer um item que é um marco na carreira da cantora, que fez com que ela ganhasse o mundo e tenho certeza que você conhece os sucessos do álbum Laura Pausini. Essa edição é uma edição comemorativa, é um box comemorando os 25 anos do primeiro álbum da cantora que a gente vai mostrar em detalhes para vocês esse produto importado aqui no Lima Show. Antes de eu começar a comentar, curta e se inscreva no nosso canal, espero que vocês estejam curtindo tudo, gostando. Deixe seu comentário aqui com a gente e vamos conhecer agora Laura Pausini. Comemorando os 25 anos, a empresa, a gravadora lançou esse álbum remasterizado que é o álbum espanhol, né, da vocalista italiana aí, a Laura Pausini onde traz, onde traz aqui os sucessos e algo impecável. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então aqui contém o quê? Contém um CD com as músicas em espanhol, original, mas duas faixas bônus. O CD em italiano, tá? Impecável, das músicas que todo mundo conhece, que acho que é o que fez mais sucesso. É um CD com versões alternativas de canções do álbum, tá? O LP 180 gramas desse álbum aqui, numa edição limitada com vinil transparente. E um livro com 36 páginas, contendo aí fotos inéditas, um material gráfico inédito e mais um DVD com um especial da TVE, um ano de êxito de 1995, tá? Então vamos mostrar aqui os detalhes. Essa é a capa da caixa, vem numa caixa. Vou mostrar aqui as laterais para vocês. Essa daqui é as laterais do álbum, em cima. E atrás, todo o conteúdo que vem, o livro, o vinil, os CDs, a explicação de cada item e todo o conteúdo dessa caixa impecável, que eu vou mostrar para vocês, lançada em 2019. Gente, esse álbum da Laura Pausini vendeu mais de 10 milhões no mundo inteiro, sendo um sucesso absoluto e tenho certeza que vocês conhecem, né? La Solitude e outros itens aí. Quando a gente abre a caixa, então, temos aqui o CD 1, que é o CD que traz as canções em espanhol, lançado lá em 1994. A única coisa que eu não gosto nessa caixa aqui é esse negócio de colocar CD dessa forma, porque risca, não é agradável, não gosto desses detalhes. Esse daqui é o CD 2, contendo as músicas italianas. O CD 3 traz as versões alternativas, tá? E o DVD que traz esse especial, um ano de êxito, onde ela canta seus sucessos desse álbum numa apresentação bem íntima na televisão, tá? Então, essa daqui é a capa desse kit impecável. Tem um livro que eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse livro aqui, com 36 páginas, onde traz fotos do ensaio do álbum Laura Pausini. Eu vou mostrar aqui os detalhes. Acho que é assim que tá dando pra ver, né? Então, 25 anos. Graças, Laura Pausini. E aqui todo um explicado, uma história da cantora nessas fotos maravilhosas do ensaio fotográfico do álbum Laura Pausini, tá? Olha que bacana. Aqui traz fotos também do segundo CD da Laura, tá? Fotos do ensaio do primeiro disco. Fotos lindas, ó. Todas com histórias, tudo bem contado. E um papel extremamente grosso e brilhoso. Papel fotográfico mesmo, tá? Bem bacana, bem bonito, ó. Ela que venceu o Festival de São Remo, né? E se tornou um sucesso no mundo inteiro. Uma história linda, a história da Laura Pausini. E uma voz encantadora. Aqui os discos de platina, ouro e tudo muito mais que ela ganhou ao decorrer da sua história aí, né? Aqui premiações. Aqui o troféu, né? Do festival que ela ganhou lá em 1993. Onde ela cantou a música. Onde ela ganhou com a música lá, Solitude, né? Né? Olha aqui todos os prêmios. E aqui, Marco. Isso aqui é dela. É íntimo dela. Ela colocou aqui, inseriu aqui. Marco, quem não sabe, é um ex-namorado da Laura. Por isso que a música lá, Solitude, né? Faz referência a ele. Então esse é um livro de 36 páginas. Continuando aqui, mostrando os outros detalhes. Agora a gente vai falar do vinil. Gente, isso daqui é um CD a mais que veio, tá? Quando eu comprei o box, o DVD. Vamos comentar sobre o LP, 180 gramas, transparente. Trazendo aí a Laura impecavelmente na capa do disco. Seguindo os padrões do CD original. Seguindo então os padrões do CD original, que é esse aqui lá da época, tá? Esse não vem no box, mas é uma comparação aqui que eu tô fazendo com vocês. Então LP, aqui nós temos a lateral, Laura Pausini. E a contra capa, trazendo o lado A e o lado B do disco. Aqui nós temos o encarte. Também seguindo mais ou menos um padrão, tá? Ó. Aqui as músicas. Lembrando que é a versão em espanhol, tá? Aí o vinil que vem aqui dentro. Eu não gostei muito desse papel. Ele é muito fino e qualquer coisa rasga, tá? Vinil transparente. Olha que lindo. Lado A. Lado B. 180 gramas, grosso e transparente. Lindo, né? Então esse é o vinil Laura Pausini. E aqui a caixa, então. Com o nome, o fundo, não tem muita... Nada assim. E a contra capa da caixa. Trazendo todas as informações. Lindo, bem bacana. Essa versão é importada, tá? Lançada pela Warner, gravadora. Impecável. Laura Pausini, 25 anos. Esse box maravilhoso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E até a próxima com mais um clássico da Laura ou de outros artistas aqui no nosso canal. Muito obrigado e até mais. Deixa seu comentário aí se você curtiu o vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.